E aí galerinha, vou tá escolhendo aqui a galera aí que comentou a palavra nick, colocou o seu nick do Roblox, beleza? E entrou no grupo galera, tem que ter fazido esse espaço aí pra você tá participando Galera, já deixa o like aqui nesse vídeo aqui pra mim tá continuando aí, beleza? Dando Roblox pra vocês, é bem simples, bem fácil É só você estar comentando aí, quer aumentar a sua chance, comenta em mais vídeo, beleza? Vou tá escolhendo aqui, vou escolher esse primeiro aqui galera Bora aqui, que esse aqui é o último vídeo que eu acabei de postar agora aqui, vamos lá? Se você comentou aqui, fez os passos corretamente, então pode ser sua chance agora Gmail! É o Gmail galera, vamos ver se ele tá no grupo aí galera, se ele estiver no grupo ele já vai ganhar 15, galera É o Gmail, é Gmail né? Ele sempre comenta, tem o vídeo ele sempre comentando Aí hoje foi o dia dele, né? Já tem de um dia que ele comenta aí, nunca ganhou, primeira vez Vamos ver se ele tá no grupo também né galera, né? Porque se não estiver no grupo também, aí fica difícil, né? Aí ó, tá no grupo galera, então ele é o primeiro ganhador aqui De hoje galera, levou 15, beleza? Então vou mandar os 15 pra ele aqui Agora galera! Então é agora! Tum! Ih, tem o código galera, vamos pôr o código aqui, é rapidinho galera Deixa eu pegar o celular, isso aí, toda hora aparece Mas deixa eu pegar aqui Tá carregando aqui o código Vamos esperar aqui galera, tá carregando aqui Enquanto nós espera galera, deixa o like aí, pronto Atualizou aqui, é que atualiza aqui de 30 segundos galera, vamos lá Deixa o like aí pra tá ajudando, beleza? Like é de graça galera, incentivo já pinta aqui Trazendo muito mais conteúdo pra vocês Itens grátis, Robrux e muito mais Beleza? Então tá aí, ele foi o primeiro ganhador aí Já levou 15 aí Galera, vamos lá então Vou tá escolhendo mais gente aqui, beleza? Vamos ver... Eu não vou escolher, né? É o programa que escolhe Só pra avisar vocês Vou escolher esse aqui galera Vou escolher esse óculos aqui, bora? Vamos ver aqui Se você comentou aqui, fez os passos igual aí o G6 aí Você tem a chance aí de tá ganhando aí, beleza? Vamos lá então galera É agora Espero que Todo mundo consiga ganhar pelo menos uma vez aqui galera Eu sei que é muita gente Mas não desista, né? Que nem ele aí sempre comenta E ele ganhou agora galera Ele conseguiu ganhar aí, beleza? Vamos lá então galera Vou tá escolhendo aqui Bora? 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 Vai ou não vai? Vamos lá galera, é agora Vitória! A Vitória também sempre ganha galera Vamos lá então Mandar aqui pra Vitória A Vitória eu sei que tá no grupo porque Quase toda semana ela ganha, hein? É raro ela não ganhar É porque ela comenta muito, né? Então, tá aí Vitória Vamos lá mandar Quinzão pra Vitória Tá aí Tá pago Oxe, agora é agora de um em um segundo? Ah não galera Ih, vai demorar esse vídeo galera Sinto muito, mas Toda vez que eu for mandar Roblox agora Eu tenho que ficar aí Complicou, hein galera? Nossa O Roblox tá Belezinha Antes era 5, 5 minutos Pronto Tá lá Tá na conta Viu lá galera Então Mais uma pessoa aí Feliz Com o bolso cheio Galera Bora lá Ah galera Tem um pessoal aqui Eu já vou mandar os Roblox deles Beleza? É rapidinho galera Vamos pegar aqui o nome Já vou tá mostrando aqui ó De quem não pode receber também Beleza? Tá cobrando eu aí Então já vou mostrar aqui Já mandei até um recado pra ele Falei Tenha paciência meu amigo Porque não liberou Mas vou tá mostrando aí galera Só pra vocês verem aí Que o dele não liberou Beleza? Eu falei pra ele Quando liberar Eu mando os Roblox deles Mas vou tá mandando aqui Eu mostrando aqui no vídeo Beleza? O usuário é novo Só pra ele ver aí Que as vezes ele acha Ah o japa não mandou lá Esqueceu Não esqueci não Beleza? É só aguardar Que quando liberar Eu mando Sexta que vem Ou sábado Hoje é sábado Eu tô fazendo aqui Eu mando pra você Beleza? Só ter paciência aí Mas tem duas pessoas aqui Que já liberou Eu olhei antes Mas eu mostrei o nome dele aí Galera Porque ele tava Perguntando lá Então já Falei Vou mostrar aí Pra ele ver Que não liberou Né galera? Ele falou Já Você não mandou Os meus Roblox É porque não liberou Galera Liberando Eu mando Ó Do menino que liberou Vou mandar os quinzão dele aí Beleza? Se eu não mandei É porque não liberou Galera Liberando Vai chegar pra todo mundo Beleza? E agora O vídeo vai ficar Bem mais longo Galera Porque toda hora Tem que pôr código Vamos lá Pronto Bora Tá paga aí Vamos pro próximo Tem mais um aqui Galera Só duas pessoas Que tinham aqui Liberado agora Certo? O menino aí O Arthur Não liberou Ele vai ficar Não aguarde aí Mas não esquenta não Que liberando aí Eu vou estar Mandando seus Roblox Meu amigo Beleza? Vamos lá Beleza? É bem de boa Né galera? Tá aí ó Agora toda hora Põe um código Galera Toda hora Então o vídeo Vai ficar bem mais Demorado aí Por causa disso Enquanto nós espera aqui Galera Deixa o like aí Pra tá ajudando Beleza? O like incentiva Eu tá aqui trazendo Muito mais Roblox Pra vocês Vídeos Limiteds Muito mais Beleza? Vou ver se eu consigo Fazer umas lives Vem galera Durante a semana aí Eu tô pensando no final de semana Galera Que é melhor Beleza? Um sábado ou domingo aí Pra nós tá jogando junto aí Beleza? Mais um que recebeu Então galera Os dois aqui Que liberou Eu já mandei Arthur fica na guarda Liberando Eu mando o seu Beleza? Sábado ou domingo aí Quando eu for fazer de novo Aí Nós é Eu mando pra você Beleza? Não esquenta não Toda vez que eu for fazer aqui Eu vou mandando os Roblox Vou tá escolhendo outro aqui Eu vou escolher na outra página Beleza? Vamos escolher aqui Ó Vou escolher O quê? O hot dog? Essa mochila? Eu vou escolher esse hot dog Aqui galera Vamos lá Então se você fez os passos Corretamente aí É agora É só a chance Beleza? Então vamos lá galera É agora Bora Diogo Vamos ver se o Diogo Tá no grupo né galera Vamos ver aqui Se tiver no grupo Vai ganhar quinzão Se tiver menos de quinze dias É só aguardar aí galera Que eu mando os Roblox Beleza? Tem que tá aguardando aí Ó Tá no grupo Vai levar quinzão Beleza? Bem de boa né galera Não tem segredo Não tem mistério Nossa é difícil Não é difícil galera Não é difícil É bem de boa Bem tranquilo aí Tá participando É só tá comentando ali Comenta ali Que você vai tá ajudando aí E vai tá concorrendo aí Beleza? Deixa eu pôr o código aqui Beleza? Mais um aí Que levou Quinzão galera Então é isso Bem facinho né galera Bem fácil Bem de boa Bem tranquilo Mais fácil ainda É você deixar o like aí Pra tá ajudando o Japinha Beleza? E bora lá Escolher mais um aqui galera Deixa eu ver aqui Galerinha 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 Eu vou pegar um pouco lá Pro final também né galera Porque tem pessoal Que comentou pra lá né Vou pegar aqui Na próxima página Beleza? Aí carregou aqui Vamos ver aqui Qual que nós vai escolher Vou escolher esse aqui Do balde de lixo Beleza galera? Esse daqui Vamos lá então Vamos ver aqui Por enquanto Todo mundo aí Está certo Fez os passos corretos Entrou no grupo Beleza? Às vezes tem pessoa Que faz aí Mas não entra no grupo Acontece Vamos lá Olha quem é o fanático Do Felipe Ganhou Vamos lá Mandar aqui os rubrics O Felipe já ganhou Umas duas vezes aí também Eu acho Felipe Então galera Que nem eu falo Quem comenta mais Tem mais chance né galera Ah já Eu comentei lá Que ele me falou Dois, três vídeos Aí ficam difíceis galera Pode ganhar Pode Mas é um pouco mais difícil Né galera Né Vamos pôr aqui o código Aqui galera Enquanto nós pôr o código aí Já deixa o like aí galera Vou estar sempre pedindo galera Porque o like incentivo Tá aqui beleza Deixa eu ver aqui se eu coloquei certo Acho que sim Bora Tá lá Tá pago Tá vendo Então mais um aí Com o bolso cheio galera É de boa galera Tranquilinho Não tem segredo Não tem mistério Fácil de participar Né Vamos lá Vamos escolher mais um aqui Deixa eu ver Vou escolher outra página galera Pra ter oportunidade do pessoal Que comentou lá atrás também Vamos ver aqui Vamos ver ali Deixa eu escolher Aqui Deixa eu escolher Deixa eu ver Deixa eu ver Galera Ah tô indo na manhã Galera Tem um pouquinho de paciência Porque é demorado Né A gente tem que estar escolhendo Aqui Ah vou escolher isso aqui Roblox Grass Que foi o de semana passada Se você comentou aqui Você tem a chance Se você deixou o like Pra ajudar também Né galera Deixa o like aí Né galera Custa nada Vamos lá então Vamos escolher aqui então Galera Boa sorte pra todo mundo aí Espero que Você ganhe pelo menos Uma vez aqui Sei que é difícil É muita gente Mas não desista galera Você não ganhou É hoje Você pode ganhar Semana que vem Beleza Vamos lá então galera Vou tá escolhendo Agora José A José Acho que é isso aí mesmo Vamos ver aqui Se o José tá aí No grupo né galera Se tiver Vai levar Quinzão galera Tá aqui Bora A José A José Sei lá Eu não sei galera Nem vi Bora Pô aqui O código Né galera Agora o código É toda hora Galera Ixi O vídeo vai demorar Pra acabar Galera Vai ficar uma hora Fazendo vídeo Japinha É Mas que sim Galera Fazer o que Né Ficou ruim Agora É toda hora Codiguinha Lá Usuário do grupo Recebeu Quinze Robux Bem fácil Bem de boa Beleza Então vamos lá Bora escolher outro Bora Deixa eu ver aqui Vou escolher a próxima página Galera Pra ter oportunidade Quem comentou Tá escolhendo Tá participando Né Vamos lá Deixa eu ver Um aqui que eu não escolhi Galera Né Porque as vezes Eu acabo escolhendo O mesmo vídeo Né Vamos mudar a página Aqui galera Tô procurando Lá pro fundo Escolhimos na frente No fundo Agora Vamos ver aqui Vou escolher esse aqui Galera Chapeuzinho azul aqui Bora nesse aqui Então Vamos lá Se você fez os passos Aqui Corretamente aqui Você tem a chance De ganhar Agora Galera Então Bora lá Alex Galera Alex ganhou Galera Vamos lá Então Mandar os robux Pô Alex Aí O Alex Eu sei que ele tá no grupo Aí Ele já ganhou Umas vezes Aí Então Bora aqui Beleza Galera É bem de boa Vocês veem aí Ó Fácil O pessoal tá ganhando É só comentar É que nem eu falo Quem comenta mais Tem mais chance Né galera É óbvio Né Quem participa mais Vai ter mais chance Né Quem participa De vez em quando Tem chance Tem chance Né Mas é um pouco mais difícil Mas não é impossível Né Bora Tá aí Tá na conta Meu irmão Olha lá O usuário do grupo Recebeu 15 Robrux Ó é Bobrux É Bobrux né Que recebeu 15 Bobrux Então vamos lá Vou tá escolhendo Outro aqui Beleza Galera Vem de boa Eu vou escolher ó Mais um pouco aqui E depois eu vou voltar lá Pro começo Beleza Vou escolher mais um aqui Depois eu volto pro começo Pra dar oportunidade Quem comentou agora Também Beleza Quem comentou lá atrás Também Certo Aí todo mundo Tem a chance aí De tá Concorrendo aí Porque tem muita gente Que é nova também Ah o Japo você escolheu lá atrás Ah o Japo você escolheu lá na frente Então Vou tá escolhendo aí Beleza galera Vamos lá Mais uma página aqui Vou escolher Deixa eu ver aqui O que que nós vai escolher É Vou olhar aqui Ah vou escolher esse aqui galera O último aqui ó Penúltimo aqui Beleza Vamos lá então Se você comentou aqui Fez os passos corretamente É só a chance Então vamos lá Colocar aqui a palavra Nick E Boa sorte Pra todo mundo Galera É agora Liliane Liliane ganhou Galera Vamos mandar aqui Os robux Pra Liliane Vamos ver aqui Se Liliane tá no grupo Né galera Às vezes não tá no grupo Será que ela tá no grupo Ah deve tá galera Deve tá porque ela já ganhou Aí Umas vezes aí Já participou das lives Então Quem participa aí galera Sempre ganha Né Ah mas é Já O pessoal ganhou Semana passada Tá ganhando agora Mas é o pessoal Que comenta mais né galera Tem mais chance Se você comentar Em um dois vídeos Aí fica difícil Se você comenta em mais Você tem mais chance galera Como eu falo A maioria do pessoal Teve pessoas diferentes Mas teve pessoas que ganhou E ganhou de novo Por que? Eles tão sempre comentando Beleza galera Galera deixa o like aí Enquanto eu espero o código Que aparecer Pronto apareceu Tô pedindo aí Porque o like Que ajuda galera Beleza Não custa nada não Deixar o like aí O like é de graça galera O incentivo tá aqui Trazendo os conteúdos aí Pra vocês Beleza? Então tá aí Quinzão Tá na conta meu irmão Recebeu né Quinzão aí E bora lá Escolher mais uma pessoa Aqui galera Tá bem de boa aí né Não tem segredo Não tem mistério Ah é difícil Não é difícil não Bem facinho Só comentar aí Vou voltar lá pro começo galera Pra dar oportunidade De quem comentou hoje Beleza? Vou escolher Vou escolher essa espada aqui galera Vambora Você comentou aqui É só a chance Comentou a palavra nick Colocou o seu nick do Roblox Entrou no grupo Agora é só a chance Então bora É agora? É agora Marlon Olha o Marlon aí O Marlon ganhou galera Vamos ver se o Marlon tá no grupo Copia aqui o nick dele E bora lá pra ver Se ele está no grupo Se ele estiver no grupo Vai levar quinzão Ele tá no grupo sim galera Ele participava das lives Ele ganhava muitos Roblox das lives galera Quinzão pro Marlon aí então Vou pro código né galera Porque vocês sabem Enquanto nós espera aí Quem esqueceu do like Deixa o like aí agora Pra ajudar Beleza? Vamos lá Bora Vai 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 Tá na conta meu irmão Aí ó Mais um aí com o bolso cheio galera 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 é bem fácil Beleza? Não tem segredo Não tem mistério né Como você está vendo aí Como que participa já? É só comentar a palavra nick Seu nick do Roblox Entra no grupo Já era Deixa o like aí também Porque o like ajuda também né galera O like incentivo tá aqui Trazendo os conteúdos aqui pra vocês Beleza? Deixa eu ver aqui Vou escolher mais um nessa página galera Pra dar oportunidade Quem comentou hoje aqui Vou escolher essa mochila aqui ó Beleza? Essa mochila aqui ó Vídeo de ontem Isso aqui Vamos ver se eu consigo Ela tem que apertar mais pra cima Pera aí Aí pronto Aqui então Bora aqui E vamos lá então galera Colocar a palavra nick aqui E boa sorte aí galera Se você fez os passos É só a chance agora João Acho que é isso mesmo João Arthur É isso mesmo Vamos ver aqui se o João Tá aqui no grupo galera Se estiver no grupo Vai ganhar quizão galera Vamos lá então Vamos ver aí se o João Está no grupo O usuário é novo no grupo Ele está Mas ele é novo Então vou marcar o nome dele aí Vai ficar na lista aqui Beleza? E semana que vem Eu olho aí Se liberar Eu mando pra ele aí Beleza? Vamos ver se eu não sei Vamos ver se eu não sei Vamos ver se eu não sei Vou escolher esse carrinho aqui Bora Bora lá então Se você fez os passos aqui Corretamente É a sua chance Né? Então vamos lá Colocar a palavra nick aqui E bora lá Boa sorte pra todo mundo E antes de eu escolher aqui Deixa o like aí pra estar ajudando Galera Beleza? Vambora Lucas galera Lucas ganhou Então o último aí Da noite Beleza? Esse aqui é o último Beleza? Semana que vem tem mais aí Sábado ou domingo Eu estou escolhendo aí Vou tentar trazer todo sábado Beleza galera Pra ficar mais fácil Não importa se é tarde Ah já passou um pouco tarde Mas eu vou tentar trazer Todo sábado aí Beleza? Agora tá tarde Mas É bom né? Que eu já mando aqui Os rubros pra galera Beleza? Agora tá mais tranquilo A noite Vou tentar fazer cedo Galera Porque fica mais fácil Deixa eu ver aqui Deixa eu carregar o código Cadê? Aqui Então tá aí galera Todo mundo Recebeu aí Só uma pessoa que ganhou aqui E tinha menos de 15 dias Então vai aguardar na lista aí Beleza? Então o resto recebeu tudo na hora Valeu galera? Se você ganhou aí Semana passada não recebeu Só tem o Arthur Aguarda aí que você vai receber Arthur Semana que vem Beleza? E o outro menino que ganhou agora também Acho que é o João Também semana que vem Sexta ou sábado Eu mando aí Se liberar também Tem esse detalhe né? Ah O Japa falou que ia mandar semana que vem E não mandou É porque às vezes não libera Galera Vê se você entrou aqui hoje E você ganhou hoje Você deu sorte Tem que aguardar 15 dias Beleza pessoal? Então é isso aí Não se esquece do like Porque é o like que ajuda O Japinha a trazer Conteúdo aqui Vídeo de item Robrux Vou ver se faço as lives aí também Beleza galera? Então é isso aí Boa sorte pra todo mundo Se vemos nos próximos vídeos Tchau pra vocês Fui adiós Tchau Tchau